Oi meu Deus do céu meus amores boa noite tudo bom quinta-feira abençoada o que dia é hoje meu pai 29 de setembro do ano da graça de 2022 e pessoal boa noite bom como foi combinado tá a nossa aula nossa live de hoje vai ser aqui pelo YouTube porque eu preciso de ferramentas para mostrar para vocês como os marcadores genéticos como alvos moleculares podem e são utilizados para determinar que tipo de tratamento um paciente com leucemia melóide aguda receberá após o seu diagnóstico beleza galerinha do Instagram nosso nosso papo não é aqui nosso papel lá no YouTube se você ainda tá na dúvida sai daqui da Live clica no link o link que tá disponível na nossa bio e você vai entrar aqui no nosso canal tá bom vamos embora vamos para cá bom pessoal então como eu tava dizendo nossa aula vai ser por aqui hoje tá e antes de mais nada eu quero reforçar o pedido que é o seguinte na descrição desse vídeo tem um link de acesso para o nosso grupo VIP se você já faz parte você já vai tá gozando de vários benefícios incluindo os slides dessa aula que eu vou mandar para vocês assim que acabar tá bom é terão outros benefícios também mas esses benefícios serão surpresa beleza então se você ainda não faz parte do nosso grupo VIP do WhatsApp clica no link que tá disponível aqui na descrição desse vídeo que você vai ser inserido nesse grupo galera do Instagram vamos embora lá para o YouTube já vai começar agora viu bom pessoal então hoje sem mais delongas vamos falar um pouquinho sobre a importância clínica e prognóstica de pacientes com leucemia melóide aguda tá e após o diagnóstico a gente vai precisa determinar o tipo de tratamento que esse que esse paciente vai porque que tipo de tratamento porque dependendo do tipo de leucemia que ele tenha do tipo de leucemia que ele seja diagnosticado o tratamento ele pode ser adequado ele pode ser adaptado para beneficiar para aumentar as chances de cura do indivíduo beleza bom então a nossa conversa hoje vai ser mais ou menos sobre isso eu espero que vocês gostem mas antes de começar a falar eu preciso falar uma coisa importante também é vocês sabem que estão abertas as inscrições para o nosso quarto curso de interpretação demograma beleza vocês já sabem isso vocês sabem também que tem um valor promocional rolando por aí e esse valor promocional para quem está inserido no nosso grupo ele está garantido mesmo que as vagas se esgotem durante o processo de venda eu fui questionado por um dos interessados e ele falou o seguinte amigão o que que te qualifica para ser um professor e me chamou atenção ele não tá errado não nem eu fiquei ofendido com a pergunta nem ele tá errado ele tá certíssimo o que é que me qualifica para ensinar hematologia para você é só fazer aqui um instagram instagramzinho bonitinho aqui é não véi eu ensino hematologia porque eu dediquei os últimos 20 anos da minha vida a aprender e a ensinar essa disciplina aqui aqui tá um resumo breve da da nossa biografia deixa eu só chamar aqui o ponteiro bom pessoal então para quem ainda não me conhece meu nome é Antônio Roberto certo antes de mais nada todas as informações que estão descritas aqui nesse slide estão disponíveis no meu currículo lápis e no currículo lápis do professor Marcos André que é quem vive a disciplina comigo aqui na Universidade Federal de Pernambuco bom eu sou biomédico de formação sou especialista em hematologia pela academia de ciências e tecnologia da da de São José do Rio Preto tá eu tive aula com o professor Paulo César Naum sou formado pela faculdade de medicina de Ribeirão Preto em doutor em clínica médica então eu tenho doutorado em clínica médica e atualmente sou professor adjunto da Universidade Federal de Pernambuco desde 2013 durante esse essa nossa nossa vivência durante essa nossa nosso período de aprendizagem eu ajudei a formar eu e o professor Marcos André mais ou menos 1.300 alunos na graduação alunos de pós-graduação lá do censo ou seja alunos da especialização e e nós oferecemos aqui na Universidade Federal de Pernambuco mais de 1.400 alunos então tanto eu quanto o professor Marcos André formamos 1.300 alunos na graduação até o até o dia de hoje e 400 alunos na pós-graduação maravilha bom no que diz respeito à pesquisa o meu currículo ele engloba até a data de hoje 70 artigos publicados em revistas internacionais eu ajudei eu participei eu orientei a formação e participei ativamente na formação desses profissionais eu formei 14 alunos de iniciação científica 30 alunos de mestrado e 10 alunos de doutorado entre orientação e co-orientação no que diz respeito à extensão atualmente eu sou o coordenador do laboratório central do centro de biociências e essa esse cargo eu exerço desde 2015 beleza o professor Marcos André também participa comigo aqui no ensino da graduação então nós formamos juntos 1.300 alunos da graduação 400 alunos da pós-graduação lá do censo no que diz respeito à pesquisa o professor Marcos André tem 69 artigos publicados ele já orientou 34 alunos de iniciação científica 27 alunos de mestrado e 11 de doutorado e atualmente ele é o coordenador do laboratório de hematologia biologia molecular do laboratório central do centro de biociências então são mais de 20 anos de experiência são 20 anos que nós estamos estudando e aprendendo hematologia para passar para você o melhor conteúdo que existe então isso me qualifica a ser um professor eu não sou professor de instagram eu não sou professor de youtube eu sou professor porque eu fui formado para ser professor eu estudei para ser professor joia fique que fique claro isso então quem fez a pergunta eu já mandei essa resposta novamente não ficamos ofendidos mas eu devo uma satisfação para você e pensa em fazer curso com a gente e pensa em se especializar conosco beleza então eu ensino hematologia porque eu sei hematologia eu ensino hematologia porque eu vivo a hematologia há 20 anos maravilha vamos para nossa aula bom pessoal então tema nossa aula de hoje como eu falei para vocês a importância clínica e prognóstica de marcadores moleculares na leucemia melóide aguda e antes de falar dessa importância a gente precisa relembrar alguns conceitos inicialmente a gente precisa relembrar o que é a hematopoese galera do instagram sai daqui e vai lá para o youtube tá lá tem slide aqui não vai ter slide beleza relembrando o que é a hematopoese normal de um indivíduo sadio primeiro a hematopoese é um processo dinâmico que está acontecendo exatamente nesse momento em você e em mim tá então o processo da época conhece o termo hematopoese ele é conhecido pelo processo de formação de células maduras no sangue em um indivíduo adulto ele acontece exclusivamente na medula óssea ou seja no interior dos ossos e é um processo hierarquizado ou seja sempre um indivíduo através da diferenciação um indivíduo não uma célula através da diferenciação e maturação de células células imaturas essas células vão se especializando e se tornando funcionalmente ativas isso é o processo hierarquizado da hematopoese percebam que do que diz respeito à linhagem mielóide que é o tema da aula de hoje nós temos uma sequência sequência maturativa e essa sequência maturativa para quem gosta de hemato é mais do que conhecida nós temos o primeiro progenitor da linhagem mielóide que é o mieloblasto ele amadurece e começa a surgir grânulos primários no seu citoplasma e passa a ser chamado de promielócito na sequência o nucleolo deixa de ser visível no seu núcleo e os grânulos primários vão sendo gradativamente substituídos por grânulos secundários e específicos da linhagem e aí eu passo a chamar essa célula de mielócito por um processo natural desse tipo de célula ocorre um processo de invaginação nuclear ao primeiro estágio de invaginação essa célula passa a ser chamada de metamielócito e quando essa célula atinge o grau máximo de invaginação sem segmentar sem se segmentar ela passa a ser chamada de bastonete ao primeiro sinal de segmentação essa célula automaticamente é chamada de neutrófilo segmentado ou simplesmente segue e no sangue perivérico exerce as suas funções maravilha nós também já sabemos seja por outras lives ou para quem já foi aluno nosso sabe disso que em um indivíduo sadio é normal encontrar até cinco por cento de progenitores hematopoéticos mielóides e esses progenitores são englobados por mieloblasto e promielócito cinco por cento é um número áureo cinco por cento é o que você tem na sua medula de progenitores mielóides guardem bem esse número porque para definição de leucemia aguda eu preciso entender que qualquer coisa acima de cinco por cento não é normal beleza galera do instagram estamos lá no youtube o link de acesso para lá na nossa bio beleza conto com vocês lá bom e antes disso a gente entende que a hematopoese leucêmica é uma desregulação da hematopoese normal então nós temos aqui um progenitor um progenitor hematopoético com a célula tronco hematopoética que em algum momento da vida se diferencia se compromete com o braço mielóide ou braço linfóide a partir de processos de diferenciação e amadurecimento essas células dão origem as células maduras no sangue perifério tudo isso a gente já sabe ok por algum processo genético desconhecido um desses progenitores mielóides eles perdem a sua capacidade de proliferação e de diferenciação nesse ponto nós temos uma evolução clonal do clone leucêmico então nós temos um o início do processo de desregulação da proliferação para que isso aconteça eu preciso de um defeito genético normalmente normalmente esse defeito genético ele não é suficiente para desencadear o processo de leucemogênese eu preciso de uma segunda alteração genética para que o desenvolvimento a transformação leucêmica aconteça ok então da mesma forma que existe a hematopoese normal existe a hematopoese leucêmica e por conta dessa hematopoese leucêmica nós podemos classificar as leucemias em mielóide aguda linfóide aguda mielóide crônica e linfóide crônica então esse é um geral sobre leucemias mas como o tema da aula é especificamente leucemia mielóide aguda do adulto nós podemos definir essa doença como um grupo heterogêneo de doenças clonais porque clonais porque acometem os progenitores hematopoéticos esses essa doença esses progenitores clonais alterados geneticamente vão se tornar incapazes de se diferenciar e a de responderem a estímulos naturais de proliferação e morte celular se uma célula não se diferencia e consequentemente não morre é muito provável que ela passe a se acumular na medula óssea e nesse processo de acúmulo ela termina extravasando saindo da medula óssea invadindo outros órgãos ou tecidos órgãos que são frequentemente infiltrados por células leucêmicas fígado e baço porque a gente lembra que lá na hematopoese embrionária fígado e baço tiveram atividade hematopoética e um tecido frequentemente infiltrado pelo pelos blastos ossêmicos é o sangue periférico tá a partir daí o paciente ele normalmente recebe o seu diagnóstico muito bom mas o que acontece quando o indivíduo ele desenvolve leucemia mielóide aguda bom galera do instagram estamos aqui no youtube tá o link tá na bio o que acontece com o indivíduo quando ele desenvolve leucemia mielóide aguda os aspectos clínicos associados essa doença estão diretamente correlacionados com a infiltração da medula óssea pelo blasto leucêmico então existe pessoal uma gradativa substituição do tecido hematopoético normal por um tecido leucêmico tá a gente já viu que da mesma forma que aqui tem a hematopoese normal também tem a hematopoese leucêmica essa hematopoese leucêmica ela é desregulada por natureza tá como esse essa gradativa substituição do tecido hematopoético normal por um tecido hematopoético leucêmico quando ela começa a acontecer isso é gradativo tá pessoal isso não acontece do dia para noite não mas quando isso vai acontecendo o indivíduo começa a apresentar anemia plaquetopenia porque o tecido hematopoético está sendo substituído por um tecido leucêmico ou seja eu não tenho proeritroblásticos para produzir hemácias numa quantidade suficiente eu também não tenho megacariócitos para produzir plaquetas numa quantidade suficiente consequentemente no sangue periférico eu vou ter anemia e plaquetopenia leucocitose é o achado mais frequente mas percebam leucocitose não é regra para pacientes com leucemias agudas porque um terço dos casos podem apresentar leucócitos normais ou mesmo leucopenia isso é praxe tá o que é uma regra é a neutropenia e por conta desta diminuição do número de neutrófilos segmentados no sangue periférico o paciente recorrentemente sofre de infecções frequentes a anemia vai causar fadiga de espinéia e outro e outras comorbidades cardiorrespiratórias e a plaquetopenia sangramento do ponto de vista de sintomas constitucionais um paciente com leucemia aguda vai incorrer com perda de peso febre infecções por conta da neutropenia dor óssea doença generalizada causada principalmente pela expansão do clono leucêmico dentro do osso teleucemia dói teleucemia machuca tá além disso esses blastos leucêmicos eles podem ter podem infiltrar outros órgãos como fígado baço e se for linfóide normalmente é gângulos beleza se alguém tiver alguma dúvida pode escrever aqui no chat que a gente tá disponível tá bom pessoal bom a etiologia da doença pessoal é é uma doença de origem genética tá então todas as doenças todas as leucemias agudas ou crônicas elas são são de origem genética mas eles têm um caráter esporádico ou seja não é porque um pai teve leucemia que um filho terá leucemia não não existe esse cunho hereditário no caso da leucemia melóide aguda quase todos os casos apresentam alteração genética e essa alteração genética normalmente pode ser uma alteração genética estrutural ou seja o indivíduo vai apresentar translocações inversões e deleções mas importantíssimo essa informação que eu vou dar para vocês 45 a 55 por cento dos casos de leucemia melóide aguda do adulto não apresentam alterações estruturais ou seja o indivíduo terá um cariótipo normal nesses casos eu sou obrigado a pesquisar mutações em genes específicos ou mesmo pesquisar a alteração da expressão gênica de outros autos a essas mutações aqui a gente vai falar um pouquinho mais para frente então a etiologia da leucemia melóide aguda é genética beleza beleza para o seu diagnóstico eu preciso de quatro pontos fundamentais e aqui eu já tô eu já tô levando em consideração que nós estamos em uma uma infraestrutura adequada para diagnosticar esses pacientes bom o diagnóstico de um indivíduo com leucemia melóide aguda normalmente é feito com base em achados morfológicos então eu preciso ter pelo menos 20 por cento de blastos na medula óssea ou no sangue periférico para fechar um diagnóstico de leucemia melóide aguda vocês lembram lá no início da aula que o normal de um indivíduo saudável é ter cinco por cento de blastos de progenitores na sua medula para eu ter um diagnóstico de leucemia melóide aguda eu preciso de vinte por cento esse meio do caminho entre cinco e vinte por cento ele pode ser abreviado se o indivíduo apresentar anormalidades citogenéticas recorrentes então quando o indivíduo ele tem uma translocação quinze dezessete uma translocação oito vinte e um ou uma inversão no dezesseis ok essas leucemias elas não precisam mais de vinte por cento de blastos para que o diagnóstico seja fechado se a suspeita morfológica foi de uma leucemia promelocítica aguda eu pesquiso a translocação quinze dezessete ou rearranjo gênico associado a essa translocação e fecho diagnóstico mesmo sem vinte por cento de plásticos se a minha suspeita morfológica é de uma fab m2 que a gente vai falar já já sobre isso eu pesquiso alteração citogenética translocação oito vinte e um se for positivo eu fecho o diagnóstico a mesma coisa se a suspeita com uma fab m4 então percebam que a morfologia ela é importante é muito importante tá mas ela vem perdendo espaço para alterações genéticas ou moleculares o segundo o o segundo braço então são quatro quatro pontos fundamentais para fechar um diagnóstico correto de um indivíduo com leucemia melóide aguda primeiro morfologia o segundo imunofenotipagem pessoal vai imunofenotipagem ela vem literalmente tomando o espaço da citoquímica pelo fato de ela ser mais sensível mais específica e mais confiável literalmente com marcadores imunofenotípicos eu consigo determinar a a linhagem que está envolvida naquela leucemia semialóide ou semifoide e o grau de maturação dessa leucemia se é uma leucemia com células muito imaturas ou uma leucemia com células que já tem algum grau de diferenciação o terceiro ponto fundamental a gente já falou é análise citogenética e essa análise citogenética além da investigação de anormalidades cromossômicas que vão ser úteis para determinar o diagnóstico a exemplo da translocação 1517 821 e a inversão 16 essas alterações também são importantes para determinar o prognóstico do paciente que tipo de tratamento esse indivíduo deve receber para que as chances de cura sejam aumentadas a citogenética faz isso e por fim quando a citogenética na verdade a citogenética ela pode ser complementada pelo quarto ponto que são alterações moleculares desses casos desses casos aqui principalmente mutações pontuais em três genes específicos fnp3 npm1 e cbp1 ok com base na morfologia essas leucemias elas são normalmente classificadas utilizando a classificação classificação fab que foi proposta pela primeira vez em 76 e revisado em 85 essa classificação ela 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 forma uma uma lista de leucemias com base em achados morfológicos que vai de m0 até a m7 então a leucemia melóide aguda minimamente diferenciada ela é o m1 ela tem características morfológicas distintas de uma leucemia melóide aguda indiferenciada ou m0 da mesma forma que uma leucemia melóide aguda indiferenciada tem características distintas de um paciente com leucemia promelocítica aguda ou leucemia mielomonocítica aguda tudo isso com base na morfologia e achados citoquímicos qual é o grande porém dessa classificação qual é a grande crítica que essa classificação sofre a principal crítica é que independentemente do tipo de leucemia que esse indivíduo tenha o tratamento é o mesmo então percebam comigo pessoal se o indivíduo é diagnosticado com leucemia melóide aguda e é classificado como fab m0 ele vai receber um tratamento x mas o indivíduo com leucemia melóide aguda diagnosticado com fab m7 também vai receber o mesmo x só um minutinho que tem gente perguntando aqui no instagram professor uma dúvida sobre o laudo de imunofenotipagem um paciente com lma com cala o que significa isso significa carla que ele tem uma leucemia linfóide aguda do tipo b tá bom não pergunta por aqui não que eu a gente tá tá lá no youtube o link de acesso tá na na nossa bio tá bom clica lá vem para cá aí se tiver perguntas a gente faz lá abraço bom então o indivíduo com leucemia melóide aguda fab m3 fab m2 fab m7 fab m6 vai receber o mesmo tratamento então pergunto para vocês porque então eu vou separar esses vários pacientes se o tratamento é o mesmo essa grande crítica foi aí que a organização mundial de saúde resolveu resolveu propôr uma alteração ok morfologia citoquímica é útil vem sendo muito utilizado durante a rotina a clínica a clínica diária a rotina diária do clínico do laboratório mas ela não consegue dizer que tipo de passe de tratamento um paciente deve receber vamos agregar valor a essa classificação vamos e em 2001 foi proposta a primeira classificação da organização mundial de saúde tá nessa organização foram incluídos alterações moleculares citogenéticas imunofenotipagem dentre outras características outra coisa importante também foi que essa classificação foi proposta pela primeira vez em 2001 e foi revisada esse ano em junho desse ano na última na última classificação da OMS nessa classificação é reconhecido leucemias mielóides agudas com alterações citogenéticas recorrentes e aqui eu quero destacar a translocação 821 a inversão 16 e a translocação 1517 ou leucemia promielocítica então percebam que gradativamente genética e biologia molecular vem ganhando espaço e mais importante ainda importância na classificação dos pacientes com leucemia mielóide aguda ok então assim então pessoal hoje um paciente ele deve ter um diagnóstico com base na morfologia imunofenotipagem e citogenética isso é o básico hoje ele é o básico ah mas não é um serviço que todo mundo faz não realmente não é citogenética não é um serviço que todo mundo faz mas quem faz está fazendo o correto aqui nós temos presente o doutor Eli Fernandes que ele hoje é eu acredito por os poucos não médicos que está liberando o laudo de de medula óssea parabéns para ele porque isso é uma vitória para a classe ele é farmacêutico e vem trabalhando com muito afinco com muito com muito com muito esforço nesse sentido beleza bom voltando aqui para aula então as leucemias de acordo com a organização mundial de saúde são classificadas de acordo com alterações genéticas podem ser associadas com alterações mielóides plásicas leucemias que podem vir associados de uma terapia prévia e se você não se enquadra em nenhum desses desses três itens você vai ser uma leucemia mielóide aguda não classificada anteriormente e aí o principal fator de classificação continua sendo a morfologia bom eu falei lá no início da aula que 40 a 50 por cento das leucemias mielóides agudas são classificadas não não apresentam cariótico alteração no cariótico então tem um cariótico normal beleza ok é Carla acabei de responder essa pergunta a turma que já ouviu a Carla está perguntando professor mas o paciente porta a desculpa de uma lma com cala fenótipo anômano o protocolo seria o mesmo nesse caso Carla é muito provável que você esteja diante de uma leucemia bifenotípica tá é um tipo particular e relativamente incomum de leucemia tá certo nesse caso se estivermos diante de uma leucemia bifenotípica o protocolo de tratamento ele tem que ser o mais agressivo ou seja aquele protocolo utilizado para o o paciente com lma a jóia pessoal eu falei para vocês que 50 por cento dos casos de leucemia mieloide aguda no adulto não apresentam operações estruturais na na citogenética do indivíduo tá nesses casos eu sou obrigado a pesquisar mutações no gene npm 1 mutações no gene cbp-alfa e mutações no FLT3 principalmente mutações do tipo ITD essas mutações aqui estão presentes em 30 por cento dos casos aqui nós temos as frequências tá porque eu tenho que pesquisar isso porque pessoal de acordo com a a classificação citogenética esses pacientes eles podem ser classificados de acordo com o risco favorável intermediário e adverso certo pacientes com risco favorável tem uma frequência aqui de 15 por cento incluem principalmente a translocação 821 a inversão 16 a a translocação 15 17 na leucemia promelociptica aguda pacientes com risco adverso eles incluem vários subtipos várias alterações genéticas mas eu quero destacar aqui cariótipo complexo ou seja aquele cariótipo que tem três ou mais alterações estruturais e pacientes que tem o p53 mutado tá já já eu contextualizo porque eu estou classificando os pacientes de acordo com o risco citogenético então a turma do prognóstico favorável tem uma frequência de mais ou menos 15 por cento a turma do prognóstico adverso é uma frequência de mais ou menos 30 por cento e a grande maioria 55 por cento dos casos tem um prognóstico intermediário se você não é favorável nem é adverso você tá no meio termo é intermediário e a grande maioria dos casos dos pacientes com prognóstico intermediário tem alteração não tem alteração citogenética evidente ou seja são pacientes classificados com leucemia melóide aguda com cariótipo normal porque isso é importante porque se o indivíduo com leucemia melóide aguda com citogenética normal apresentar mutações no npm 1 ele é promovido para o grupo de prognóstico favorável desde que não tenha o flt 3 e td mutado o paciente com leucemia melóide aguda com citogenética normal que apresente mutações no cebp alfa ele também é promovido de intermediário para favorável mas se o indivíduo indivíduo tem mutação no flt 3 e td com o npm 1 mutado ele fica no prognóstico intermediário e mais ainda atualmente nessa última revisão se o indivíduo tem o flt 3 mutado e o npm 1 selvagem ou seja normal ele é rebaixado do grupo de prognóstico intermediário para o grupo de prognóstico adverso se o indivíduo tem um prognóstico favorável ele vive em média 60 a 70% na verdade a sobrevida estimada em 5 anos é de 65 a 75% pacientes com risco intermediário 50% pacientes com risco adverso 20% então se você é classificado como paciente com leucemia melóide aguda e tem um risco adverso as chances de morte são muito altas e aí a gente entra na terapia atualmente a terapia de um paciente com leucemia melóide aguda ele tem por base a quimioterapia e essa quimioterapia ela é conhecida como protocolo 3 mais 7 ou seja citarabina por 7 dias e antraciclina dalorubicina ou idarubicina nos 3 primeiros dias em associação com a citarabina por isso que é chamado de 3 mais 7 maravilha essa base de tratamento ela é a mesma desde a década de 60 existem alterações existem novas drogas em combinação mas a base é a mesma tá outra alternativa para o tratamento de um paciente adulto com lma é o transplante de medula óssea aliás o transplante de medula óssea é um procedimento que cura toda doença hematológica desde anemia falciforme até leucemias mais agudas o indivíduo com anemia falciforme que faz um transplante de medula óssea pessoal você tira medula que tá produzindo hemoglobina S e coloca uma medula que produz hemoglobina A ele tá curado da mesma forma que o indivíduo que tem leucemia melóide aguda você tira aquela medula leucemica e coloca uma medula normal porém para realizar um procedimento deste tamanho desta magnitude eu preciso de uma infraestrutura adequada nem sempre nós temos essa infraestrutura eu preciso de um corpo técnico treinado e capacitado para lidar com esse tipo de paciente o paciente ele normalmente ele fica muito debilitado física e psicologicamente quem tem familiares que tiveram essa doença e fizeram transplante sabe do que eu tô falando eu preciso ter um doador compatível normalmente a primeira a primeira mas a procura de doadores dentro da família mas especificamente entre irmãos e ele tem que ser compatível para diminuir diminuir as chances do paciente desenvolver uma doença do enxerto contra os pedidos, já já eu falo sobre ela então eu tenho que ter um doador compatível o receptor o indivíduo que vai receber a medula ele precisa ter condições para receber esse procedimento ele precisa ser forte para poder receber um transplante de medula ainda é um procedimento que tem altos custos então você precisa isso aqui precisa ser melhorado e essa doença do enxerto contra o hospedeiro ela é significativamente diminuída quando o doador é compatível mas quando isso não acontece você faz uma isso só existe em transplantes autólogos entre indivíduos diferentes quando o indivíduo ele pode desenvolver doença do enxerto contra o hospedeiro contra o hospedeiro aguda ou crônica mas o que é isso? quando você coloca uma medula óssea nova no seu corpo essa medula passa a produzir novas células incluindo linfócitos T esses linfócitos T ao circularem pelo seu corpo começam a reconhecer os órgãos do hospedeiro como estranho porque a medula não é do hospedeiro a medula é do doador e aí essas células passam a reconhecer os órgãos como estranho aí você desenvolve a doença do enxerto contra o hospedeiro normalmente existe o indivíduo que fez transplante de medula para evitar essa doença do enxerto contra o hospedeiro ele toma imunossupressores existem outros problemas também outras intercorrências que impedem tudo isso daqui pessoal é para dizer que transplante de medula óssea embora seja uma alternativa viável e curativa da leucemia melóide aguda ela não é a primeira linha de escolha dos médicos porque tem muito problema atrelado a ela então se existisse uma possibilidade de eu tratar o indivíduo somente com quimioterapia eu conseguiria pelo menos me livrar do problema do transplante da medula e hoje em dia está se dando muita atenção é uma terapia de suporte cujo objetivo o objetivo principal é evitar infecções então eu tenho que ter uma equipe multidisciplinar eu tenho que ter exame físico detalhado eu começo antibióticos de forma profilática tudo isso aqui são medidas de suporte para melhorar a sobrevida do paciente para aumentar as chances de cura desse paciente então voltando aqui para a quimioterapia se existisse uma forma de eu tratar o indivíduo somente com quimioterapia seria melhor porque não precisaria recorrer ao transplante de medula e essa forma existe na verdade a base do tratamento com quimioterapia em um indivíduo adulto com LMA ele se divide basicamente em três pontos a indução, consolidação e a manutenção a manutenção é uma intervenção que normalmente é feita em pacientes com leucemia promelocítica aguda mas a indução e a consolidação é feita em todo o indivíduo com LMA a indução qual é o principal objetivo dela? eliminar a maior quantidade possível de blastos leucêmicos no sangue periférico e na medula óssea a consolidação é garantir que a indução tenha sido eficiente ou seja, vai destruir essas células leucêmicas remanescentes e garantir o sucesso da indução tá certo? então qual é o grande lance desses indivíduos qual é a grande importância de marcadores moleculares para determinar quem vai ser tratado com a indução e consolidação no mesmo protocolo? bom, literalmente o grupo de risco se o indivíduo tem um risco favorável ele vai fazer a indução e a consolidação com quimioterapia se o indivíduo, por outro lado tem um risco adverso ele vai fazer a indução com quimioterapia todos fazem a indução com quimioterapia mas a consolidação desse paciente não pode ser com quimioterapia porque ele não vai ser um bom respondedor esse paciente com risco adverso ele tem que ser, obrigatoriamente, submetido ao transplante de medula e é por isso que esses marcadores moleculares são tão importantes para determinar que tipo de braço terapêutico esse paciente vai ser inserido qual é o grande problema hoje da clínica para pacientes com leucemia maior de aguda? o risco intermediário porque você literalmente não sabe o que fazer você não sabe se trata com quimioterapia na consolidação ou se submete o paciente a transplante de medula se for com quimioterapia ele pode responder bem mas pode responder mal se você submeter esse indivíduo a transplante de medula você pode matar o paciente no procedimento ou ele pode não ter doador compatível ou ele pode não ter um centro especializado que possa fazer esse procedimento de forma correta existem vários poréns então a importância de marcadores moleculares para determinação do tratamento é justamente essa porque com essa classificação de risco aqui eu consigo determinar com um grau de certeza muito grande que um paciente de risco favorável vai sim ser bem sucedido com protocolos de quimioterapia tanto na indução quanto na consolidação por outro lado se ele tiver um risco adverso não adianta fazer consolidação com quimioterapia porque ele não vai responder bem tudo isso que eu estou falando pode ser traduzido nessa curva de sobrevida aqui então percebam que a sobrevida de um indivíduo com risco favorável em 5 anos gira em torno dos 60% enquanto que o risco de sobrevida global de um paciente com risco adverso no grupo desfavorável desculpe gira em torno de 20 anos ok? então é assim que a gente utiliza marcadores moleculares para determinar que tipo de tratamento esse paciente deve receber para que as chances dele subam eu trouxe aqui um exemplo para vocês que é imagine um indivíduo com leucemia aguda tá? no diagnóstico ele faz a indução entra em remissão hematológica e aí na remissão eu pergunto esse paciente tem algum marcador molecular que pode determinar o risco desse indivíduo? se sim esse indivíduo vai fazer a consolidação com quimioterapia se não esse paciente precisa receber o transplante de medula óssea ele precisa ser encaminhado para para o transplante de medula tá certo pessoal? bom 40 minutos de aula já conversamos demais obrigado pela presença de vocês aqui no Instagram obrigado pela presença de vocês aqui no YouTube e concluindo pessoal fatores genéticos eles são úteis para diagnóstico e determinação do prognóstico de pacientes com leucemia mellor de aguda no adulto tá? essa classificação ela é importante para determinar que tipo de tratamento esse paciente deve receber para saber se ele vai ter sucesso ou não vai ter sucesso no seu tratamento normalmente os achados clínicos e laboratoriais de um indivíduo leva a suspeita de uma leucemia aguda principalmente no hemograma com anemia neutropenia e plaquetopenia e uma vez estabelecido o diagnóstico eu preciso fechar o diagnóstico determinar o prognóstico desse paciente tá? através de exames citogenéticos e moleculares ok meus amores pessoal essa aula essa conversa nossa normalmente é feita no Instagram mas eu precisava dos slides para poder ilustrar o que eu quero falar para vocês tá bom? essa nossa conversa ela é se você acha que pode se beneficiar desse tipo de conhecimento eu quero fazer um convite para você agora tá? clica agora aqui no link de baixo e entra no nosso grupo VIP de WhatsApp se você entrar nesse grupo você vai receber além dos benefícios que eu citei anteriormente esses slides e eu vou mandar daqui a pouquinho para vocês beleza? é só clicar no link o João está colocando agora a mensagem está no chat e está na descrição do vídeo certo? nesse grupo VIP do WhatsApp a gente vai disponibilizar alguns brindes para vocês então se for do seu interesse clica aqui e faz a pena e faz a e participa além disso quem estiver fazendo parte desse grupo a inscrição com valor promocional para o nosso quarto curso de interpretação demograma estará garantida mesmo que o valor que o lote promocional se acabe se você estiver fazendo parte do grupo e quiser fazer o nosso curso o valor promocional está garantido beleza? outra coisa importante nosso curso começa segunda-feira dia 3 agora depois das eleições tá bom? corre e faz a tua inscrição é esse tipo de conhecimento que eu passei para vocês aqui em 40 minutos que eu quero transmitir para vocês em 8 semanas de curso vale muito a pena beleza meus amores? bom, temos aqui alguns recados Eli Fernandes valeu Eli obrigado pelas palavras Carla espero ter respondido tá? Eli foi aluno nosso da pós-graduação entregou a monografia hoje viu? seu safado Carla espero ter respondido a tua pergunta tá bom pessoal? e beijo no coração de todos quinta-feira que vem a gente fala mais um abraço